Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês um desenho de moda feito com inspiração em mim. Então, eu vou fazer esse desenho inspirado numa foto minha. Eu espero muito que vocês gostem. Eu quis aparecer aqui para falar um oi para vocês, que faz tempo que eu não apareço aqui no canal. E convidar vocês também para me seguir no meu perfil oficial do Instagram, gente. Está muito legal por lá. Tem muitas fotos de desenho, muitas dicas legais, inclusive as minhas camisetas, t-shirts personalizadas. Olha só que legal, gente. Eu convido você a ver lá e a participar, comentar, curtir e nos seguir no Instagram também. Eu vou esperar você por lá, viu? Então, vamos para o vídeo? Vem comigo! Então, pessoal, como eu já falei aí no começo do vídeo, esse desenho vai ser inspirado numa foto minha, que eu achei que seria uma coisa um pouco diferente e difícil também de fazer. Pelo menos dia, eu acho muito difícil desenhar a si próprio, sabe? Sei lá, eu acho muito difícil mesmo. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma foto para facilitar o processo, que é o que você pode fazer na sua casa também. Se você quiser fazer um desenho inspirado em você, você pega uma foto sua e aí você consegue observar mais ou menos os traços. Gente, lembrando que esse desenho é um desenho de moda, tá legal? Então, não é aí um autorretrato, um desenho realista, não é nada disso. É um desenho de moda que se parece comigo. Basicamente isso, tá, gente? Então, eu também tentei imitar a pose da foto ali, como vocês podem ver. Então, não foi uma pose muito fácil, não, viu, gente? Deu um bom trabalho, mas depois que eu consegui fazer todo o esboço, assim, mais ou menos, da pose, aí ficou mais fácil para terminar o desenho. Uma coisa que eu fazia sempre, faz tempo inclusive, que eu não faço. Eu não sei se tem mais alguém que faz isso, mas às vezes eu queria fazer alguma roupa para mim ou comprar alguma roupa e eu tentava me imaginar no look. Aí, o que eu fazia? Eu ia lá e desenhava um croquis com a roupa que eu estava pensando na minha cabeça só para mim ver como que eu ficaria. Alguém mais já fez isso, gente? Parece uma coisa bem bizarra, né? Mas a hora que eu estava desenhando esse desenho, eu lembrei que eu fazia isso muitas vezes. Às vezes, minha mãe ia fazer alguma roupa para mim, alguma peça de roupa e eu, antes mesmo dela fazer, eu já desenhava numa bonequinha que se parecia comigo, para mim ver como é que ia ficar se eu ia gostar. Engraçado, né, gente? Mas, enfim. Pessoal, tem bastante gente que entra em contato comigo querendo aprender mais sobre desenho de moda. Inclusive, o pessoal vem conversar comigo pelos comentários, pelo Instagram, falando Raquel, me dá dicas, me ajuda e tal. Gente, é o seguinte, eu tenho cursos disponíveis para vocês aprenderem mais sobre desenho de moda. Então, quem tem vontade, quem quer seguir isso como uma profissão ou até mesmo um hobby e quer aprender mais, quer fazer um desenho bonito, um desenho legal, entra no nosso site, tá, pessoal? Canetagrafite.com. Inclusive, eu vou deixar o site aqui embaixo do vídeo. Lá a gente tem vários cursos disponíveis, são cursos online que você pode estudar direto da sua casa, você me assiste direto da sua casa e faz o desenho comigo, eu te ensino as técnicas, como que eu faço para desenhar. Então, é tudo para iniciante, para quem está começando mesmo. É muito legal e eu tenho certeza que vai ajudar bastante quem tem vontade de fazer um desenho de moda bacana e bonito, tá bom, pessoal? Mas, voltando para nosso desenho, eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que ficou parecido? Tá, gente, vamos aí excluir a parte de que no desenho eu fiquei bem mais bonita do que no real. Fiquei bem mais magra, inclusive, mas é um desenho de moda. Mas vocês acham que lembra, assim, olhando, dá para lembrar a foto? Fala aí embaixo nos comentários que eu quero saber. Inclusive, pessoal, queria falar uma coisa para vocês. Para o pessoal que ainda não me segue no Instagram, eu sei que eu já falei isso no começo do vídeo, mas eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar. Lá no Instagram, o que eu estou fazendo? Toda semana, ou uma semana sim, uma semana não, eu lanço um desafio lá no Instagram. Então, eu lanço um tema, um tema qualquer, e convido vocês a desenharem croquis de moda inspirados naquele tema. Então, aí vocês postam na hashtag, que eu publico lá certinho, e eu vejo todos os desenhos de vocês. E no fim de uma semana, eu posto lá no meu Instagram as fotos dos desenhos do pessoal. Então, está muito legal. A galera está participando bastante. Eu adoro ver os desenhos de vocês. Inclusive, tem muito desenho legal por lá, gente. E eu acho que é legal para a gente se conhecer um pouco mais, para a gente se inteirar melhor. Eu consegui ver os traços de vocês. E vocês acabam sendo publicados lá no Instagram. E eu acho que é super legal para divulgar o trabalho de vocês, não é? Então, quem ainda não me segue, basta clicar aí embaixo do vídeo. Vai ter aí na descrição o meu Instagram, para você começar a me seguir e a participar dos desafios também. Bom, pessoal. Infelizmente, o nosso vídeo de hoje está chegando ao fim. Eu agradeço muito quem veio aqui assistir, quem parou um pouquinho do que estava fazendo e veio assistir o nosso vídeo. Eu faço esses vídeos aqui com muito carinho. Eu sei que eu estava um pouco sumida esses dias todos. Tive alguns probleminhas, mas agora a gente volta com um vídeo por semana, tá? Toda semana vai ter vídeo aqui no canal. Então, eu convido vocês a participar, a se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, comentar. Dê seu like, gente. O like é muito importante aqui para o canal. Ajuda demais, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus